Transcrição e Legendas Pedro R. A saudade me alucina, saio do trabalho louco pra ver você, mesmo tão distante não consigo te esquecer. Vem cá, vem cá, vem dançar mais eu. Vem cá, vem cá, só você e eu. Vem cá, vem cá, vem dançar mais eu. Vem cá, vem cá, só você e eu. Fala sério, era só uma canção. Fala sério, dona do meu coração. Fala sério, vem depressa, vem pra mim. Fala sério, esse amor não vai ter fim. Vem cá, vem cá, vem dançar mais eu. Vem cá, vem cá, só você e eu. Vem cá, vem cá, vem dançar mais eu. Vem cá, vem cá, só você e eu. Vem cá, vem dançar mais eu. A saudade me alucina, saio do trabalho louco pra ver você, mesmo tão distante não consigo te esquecer. Vem cá, vem cá, vem cá, vem dançar mais eu. Vem cá, vem cá, só você e eu. Fala sério, era só uma canção. Fala sério, dona do meu coração. Fala sério, vem depressa, vem pra mim. Fala sério, esse amor não vai ter fim. Fala sério, vem cá, vem cá, vem dançar mais eu. Vem cá, vem cá, só você e eu. Vem cá, vem cá, vem dançar mais eu. Vem cá, vem cá, só você e eu. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma